E aí, Scar, quer conversar alguma... Oi, Scar, sabe um negócio que eu fiz legal esses dias, mano? O quê? Tipo, acho que foi segunda-feira ou terça, mano, fiz uma live aí, o Dudu jogando o Du, aí nós chamou os subs para entrar no Discord e trocar ideia. Aí nós ficou trocando ideia, mano, aí quando a festa chegou um cara, mano, que ele era um artista, mano, tocava violão, e ele ficou umas três horas com nós no Discord, tocando violão e cantando, mano, para nós. E o cara é muito talentoso, né? Virou um luau, né? É, nós descobriu esse talento do cara através disso, de conversar com a galera da live, tá ligado? Quer fazer isso agora? Nós entrevistar um sub nosso? Não, nos meus, por enquanto, só tem o pé rapado, velho. Não vale a pena, não. Que isso, Scar, dá valor para os seus subs aí. Fiscal de geladeira. Aoba, fiscal, bom, fio? Aoba, beleza, coisa linda. E aí, fiscal? Está mutado, irmão. Beleza, acho que ele está fiscalizando geladeira. Fiscal. Opa, desmultou. Alô, fiscal. Alô, alô? Opa! Estava coisada. Desliga a televisão, meu querido, que eu acho que eu estava conseguindo ouvir minha voz. Uhum. Aê, fiscal, bom demais, pai. Quer falar a sua idade, cidade e o que você faz da vida? Eu tenho 16. Eu tenho 16. Maracajú. E... Maracajú. Meus rostos. Está com sono, pai? Está falando meio desano de nada. Já... Pode dar um cara aí, Marquinhos. Espreguiçando. 16 anos. Mora onde, paizão? Quando conseguiu ouvir? Aracajú. Aracajú. E está só estudando por enquanto, né? Está no segundo ano do ensino médio? Sim. Aí, brabo, pô. Mas como é que está indo? A escola está indo bem, mais ou menos? Está dando trabalho? EAD ou presencial que já está aí? Presencial aqui. Tá, agora só mais uma dúvida. Por que o nick fiscal de geladeira fiscal? Também não sei. Não sabe, só colocou. Porque antes eram outras coisas. Aí, eu só botei esse daqui. Eu nem lembro por quê. E jogando? Você está jogando o LOL? É o Wood Rift? Como é que é o esquema? É que eu estou no LOL agora. Está jogando nesse exato momento? É em game? É. Ah, por isso que está complicado também para o guerreiro, pô. Está jogando de quê? Eu jogo de lecim no arão. Ah, arão. Ah, que lecim no arão. Que cara brabo. Está jogando sozinho ou com os amigos aí? Não, estou só. Pode crer. Arãozinho, mano. De lecim, pensa. Deve estar 0 barra 15. Qual que está o frag aí, paizão? 8 barra 2 barra 10. Respeita lá. Mas será que está mesmo, mano? Agora ficou na dúvida aqui. Tá, pô. Ele falou que eu assisti. Que tal? Foi tão certeiro. Oi? Não, nada não. Mas e aí, paizão? Tem alguma mensagem? Algum recado que você quer falar para nós? Para mim? Para o Skavente? Para o chat? Para a sua família? Para algum amigo? Se você quiser dia 22, eu te dou prêmio de novo. Tá todo da hora, paizão. Nós vai estar presente dia 22. Aliás, dia 22 é domingo. Opa, olha. Vai ser o dia 22. Você escutou o meu esquema do domingo lá, o fiscal? Você está sabendo? Eu escutei. Você vai para um casamento. É, então... Putz... Sim, se você quiser segurar... Dia 23, então? Dia 23. Dia 23 já vai estar online. Tem caldão. Então, mas dia 23 vai ter o apagão, né, mano? Mano, perguntando para você de fora, fiscal. O que você achou desse apagão? Se você ouviu falar sobre... Eu não entendi o que aconteceu. Mas o povo vai parar de se animar por um dia? É, então, é legit isso. A galera vai dar até... Parece que até os viewers, quem produz conteúdo, está querendo não ficar online nesse dia 23. Aí, pô, eu vou ter que trabalhar dia 23 para bater as horas, senão fodeu, mano. Aí, como é que fica? O fiscal, estão pedindo para você não assistir nenhuma live dia 23. Você vai seguir isso? Tá bom. Caramba! Só aceitou, sim? Pô, tudo bem. Fora de YouTube, segunda. É. YouTubezinho, olha lá. Mimo, tem as outras plataformas aí, né? Quebra o... Quebra tweets. É, isso. Caralho. Teu amigo. Mano, que cara legal, papoeta. Eu só não lembro o seu nome fiscal. By bad, mano. É André. Eu nem contei o nome. Ah, você nem falou, né? Foi isso, então. Pois é. Porque quando a gente fica em pé, o pé está deitado. E quando a gente fica... Olha a pergunta do... André, quer mandar uma mensagem aí, André? Não, antes, André. Antes da sua mensagem, olha a dúvida do rapaz aqui. Pera aí que eu vou ter que dar o destaque. Olha a dúvida do rapaz, André. Por que quando a gente fica em pé, o pé está deitado? E quando a gente fica deitado, o pé está em pé? Rapaz. Essa é difícil, André. Eu acho que eu tenho uma resposta para isso. É o equilíbrio, galera. É o equilíbrio, tá ligado? O próprio corpo já nos ensina, mano, sobre o equilíbrio e o tanto que é importante. Olha lá, será? É, se o pé estiver deitado quando você está deitado, fodeu, você vai cair, né? Tá ligado? Ai, eu queria tanto essa aqui, mano. Que cara guloso, velho. Ah, mas é isso, então, André. E se você quiser dar algum recado final aí, para a gente poder dar espaço para outra pessoa. Pode me inspirar. Pessoal, manda um beijo para o chat, então, alguma coisinha. Um beijo para o chat, então, alguma coisinha. Fofo, quer falar seu nick da Twitch para a galera? Meu nick da Twitch? É, para a galera marcar o C, mandar uma rosinha, familiarizar mais com você. O meu é André com alguns números aí, eu nem lembro quais são. André alguns números, cadê? É o André 6x, será? É. Ah, é o André 6x? Acho que não, é André... Acho que não. Ah, dá uma checada para nós aí, paizão. Pelo amor de Deus, você aí. Pô, o nick da Twitch, caramba. Sua identidade, mano. Acho que não foi pegado, pô. Acho que não, é. É que eu só deixo a Twitch na TV, aí... Ah, certo, certo. Você nunca editou no chat, então? Eu sempre, quando eu virei sub, eu tinha os emojis, né? Eu peguei os emojis do Kenzie e fiquei mandando uma rosa para todo o streamer. A rosa? Agora só mais uma pergunta antes de você ir, então, André. O que que a rosa significa para você, mano? Fala com as sábias palavras. Ai. É o que vier na sua cabeça, mano. Uhum. Tô pensando. Tô pensando, tô pensando. É tipo o superman, né? Eu assim, mas explica melhor. Gostei. Eu também gostei, velho. Porque eu nunca ouvi essa. Você chega, os caras mandam a rosa, o povo já sabe quem é. Já sabe... Uma marca, então, né? O que é? O que é? É. É o que eu soubeu daqui. Caralho, o Pog, mano. Foi muito longe. Caralho, mano. Mas o superman, por causa... Mas por que o superman tem a ver? Porque o superman tem o S no peito, né? Aí o povo vê o S e sabe que é o superman e o povo vê a rosa. Verdade, mano! Caralho, o Pog, André, mano. Pog? Então eu sou o superman. É tudo. Tá, porra! Obrigado. É nóis. Caralho, eu tive um déjà vu nesse exato momento. Que bizarro, mano. Caralho, será que eu já sabia que eu ia viver isso aqui agora que eu tô vivendo com o André, mano? Acho que não, Marquinho. Caralho. Você sabe a explicação científica do déjà vu? Não, conta pra nós. Nossa, que ele tá com medo. Não, mentira. Eu tenho uma ideia. A ideia é que não fui eu que inventei. Eu acho que, tipo, é quando os seus sentidos, eles funcionam antes do seu cérebro processal o que tá acontecendo, tá ligado? Caralho. Deu, 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 mas fala mais. Antes de você processar o que tá acontecendo, tipo, você tá sentindo uma coisa, o seu cérebro pensa depois que você sentiu, então é como se você já sentisse o que você tá sentindo, entendeu? Faz sentido? Caralho, mano, deu um rucuzão aqui. Faz, mas... Mas... Não faz, né? Não, faz, mas... Não sei, não sei se tá certo. Fiquei até sem fôlego. Mas... Mano, é isso. Cadê o André pra me salvar nesse momento? O Kenji é o Superman, principalmente, é o Ex Luthor? Ah, vai tomando coisas. Quem que é o Ex Luthor? É careca, certeza, né, mano? É careca. É careca? Que cara bom, mano. O André é melhor do mundo. Eu tava gostando de você, André. Já não gostou muito mais. Eu gosto, André. Eu gostei muito de você, velho. Pode ficar tranquilo. Quem é André? Conta pra nós. André, a galera quer saber mais de você, mano. Se você quiser se soltar, falar um pouco melhor, se apresentar de uma outra maneira pra galera que você... Ah, tem, André. Sempre tem, sempre tem algo a falar. Você tem 16 anos de bagagem de vida, velho. Alguma coisa tem que falar. Ah, você tem 16 anos, hein, mano? Vamos lá. Tenho. O que você mais gosta de fazer, tá ligado? Ah, a única coisa que eu faço é ir pro colégio e jogar LOL. Você vai pro colégio jogar LOL? Não, ir jogar LOL depois. Ah, tá. Se tivesse no EAD, né? É. Já fazia os dois. Sim, mano. Deu aí. E aí, galerinha? Bem-vindo a mais um vídeo do Car... Salve pro Robson ET, mano. Obrigado pelos seus dois meses e subzão com a gente aí, meu nido. André, o Robson renovou o subzão aqui e tá mandando um beijo especial pra você. O Robson ET, mandando um big beijo. Robson? É. Eu mando pra ele, né? Você consegue mandar um caprichado fazendo smack no fone? Tipo... Ufa! Que beijinho molhado, mano! Caralho! Caralho, esse... O Chica rupiou aqui, não vou falar o que, mas rupiou. Meu Deus do céu, né? 9-0, Marquinhos! Quem? Eu? É. Não, 1 barra 1, 2. Tem que já, uns 24 anos já, né? Ixi, que isso aí, escravei? Ixi. Uns 25 já tem, vai, pelo menos. Esse véi tarado aí, pera aí, eu escravei? Que isso? Como assim? Sobrou pro Skak, coitado. Ai, véi. Caramba, como é que esse cara atravessou, véi? Apertei R aqui, família, eu vou ver o que acontece. Ai, ai. O que foi, André? Pode falar o que você tá pensando pra nós. Não, não. André. Fala, André, agora eu quero saber. O quê? André. Vai meter o louco, então, André. Mas eu não tava pensando nada, não. Ah! Ai, não, é engraçado isso, cara, que nós já, tipo assim, o André, a gente mandou uns mais delongas pra ele mandar um recado pra galera, mas tá tão gostoso de ficar com ele, que ele tá com nós aqui até agora. O jogo já tá quase acabando, mano. O André é muita gente boa, véi. Pergunta se o André fuma? Não, com certeza não, Vitor. E você fuma, André? Eu não fumo, não. Fechadão com o Proerte também? Sim. Aí, ó, façam perguntas pro André, galera, aí do chat, ó. Se quiser fazer perguntas pro André, fica à vontade. Fechadão. O André é fixo, olha lá, o André é todo dia agora. Galera, gostou do seu, André. Tem planos pra streamar, não, André? Criar um conteúdo na internet, pro YouTube, TikTok, que tá a sensação do momento aí, ó. Eu queria streamar, mas é um monte de coisa, né? E não... É. Parece que não tá dando nada também, troca. Se começar... Perguntaram aqui a Vila Produtora, que edita lá pro meu canal do YouTube, tá perguntando qual o seu sono nesse exato momento, uma escala de 0 a 10. A minha, 7. O meu tá 7, é. Não tô com sono, não. Tá... Calma, André. André, tem alguém dormindo aí do seu lado, mano? Não. Por quê? Mano, é porque ele tá falando baixo, parece que tem alguém dormindo. É, parece que é verdade. Perdi a partida. Puta, tava fedado antes desse... É o quê? Grita de raiva que você perdeu, mano. Ah, fica com raiva com o LOL. Ah, é, André, mano. Caralho. Tá vendo, Skabe? Só você que é bombom, tá vendo? Não, tá certo. Será que tem alguém, algum outro aí de Next pra produção, mano? Ou enquanto... O André tá aí ainda, mano. O André tá com nós, pô. O André tá fixo, mano. Fala com nós, André. Eu não sabia se era que eu saí. Não, pode ficar com nós ainda. Galera, André fica ou André sai? O chat decide. Eu, André fica. Eu, André fica. E aí, André, o que você achou desse último tenente aí que entrou com nós? Legal. Não. André, você é um fofo. André é fofo, velho. E aí, como tá aí? Chamar mais um? É, então, nós tá aqui de hallway aí. Se tiver mais um pra chamar aí e tal. Tem um ali falando sobre o universo. Bora, bora. Esse do universo, do universo, do universo. Eu gosto. Aula de evolução. Primeira coisa que eu queria falar, acho que foi até o Deziga que falou do déjà vu. Aí, eu abri aqui pra ver. Alguém falou do déjà vu. Aí, eu lembrei aqui. E o que que acontece? O déjà vu é uma confusão que o cérebro gera no reconhecimento. Tipo assim, você teve algo parecido, passou algo parecido por aquilo. Aí, seu cérebro confunde com a memória curta e a longo prazo. É mesmo que é isso? Ah, porra. E aí, desencadeia o déjà vu, né? Que é a sensação de eu ter vivido aquilo. Mas, na real, você é parecido. Então, eu não vivi aquilo? Você não viveu. Você viveu algo parecido. E aí, seu cérebro se confunde e aí acha que você viveu. Nossa, eu achava que o déjà vu é tão perfeito, velho. Você tem um vídeo e você fala, caralho, por quanto certeza eu já vivi isso, tá ligado? Você perdeu o futuro. É, porque como é muito parecido, gera essa confusão. Aí, acaba acontecendo, tá ligado? Você tem alguma coisa a ver com o seu curso, mano? Você aprendeu isso aí? Cara, não. É que eu briso na mente humana, tá ligado? Saber como a psicologia, algo assim, eu acho muito interessante. Isso não é psicologia. Porque a biologia não tem como, né? Entender como que surgiu o universo, assim. Só que, o que acontece? O universo observável tem 90 bilhões de anos-luz. Ou seja, o universo teria que ter, entre aspas, 13.9 bilhões de anos-luz. Porque ele tem essa idade. Só que ele se expande muito mais rápido do que ele foi criado. Entendeu? E a gente acredita que esses 90 bilhões de anos-luz, que a gente conhece do universo observável, é um trezeavos do que é o tamanho do universo. Um trezeavos? O que é isso? É, um trezeavos. Imagina assim, 90 bilhões... Eu não sei o que é um trezeavos. Ah, não sei o que é isso, não, mano. Ó, é tipo, é fração, tá ligado? Eu só tenho dois, eu só tenho dois. Eu tenho dois só, também. É, o flagelo de uma bactéria, o movimento que ela faz, é muito, o mecanismo que faz essa rotação, nesse flagelo, é muito parecido com um motor de polpa. E aí, eles criam esse design inteligente. E aí, o que é que eles buscam nesse design inteligente? Entender um propósito, entender se realmente alguém projetou a gente. É, a ciência, nesse caso, deixa de ser... Mano, eu me perdi um pouquinho, velho. Tá bem, eu me perdi no polpa de fruta. Como é que você falou lá? Gerador de polpa. Eu também, eu também perdi. Motor de polpa. Sabe a polpa do Marco? Motor de polpa, mano. Por conta da teoria da evolução, a gente sabe que são vários acasos, erros e acertos até aquela estrutura se formar. Ô, Marquinhos. Caralho, oi. Eu fiz o mesmo movimento que você, mano. Qual? De cosar a cabeça. Foi? Entendendo nada, velho. Ah, não, não. Eu tô tentando entender. Eu tô tentando entender agora um pouco, mas... Se o universo começou a existir há 13.9 bilhões de anos, como você vai saber o que existiu antes disso? Se antes disso não existia nada. Mano, cadê o André? Cadê o André? Não, geladeira. Tá com nóis, geladeira? O que você tá achando de tudo isso aí? Sobre o universo e tal e afim? É, eu me perdi num 13 avos. Você tá meio doido também? Vai, tô com medo. Ai, ai. Ai, cara. André fixo, galera. André fixo agora com nóis.